Coitada não sou, coitada não sou, porque graças a Deus, graças a Deus, sou eu própria, não ando aqui a jogar com os sentimentos de ninguém, não ando aqui a brincar com ninguém e, coitada, eu acho que és tu, porque precisas dos outros para sobressaires. E eu não preciso de ninguém. Basta ser eu próprio. Alguém quer comentar, aliás, eu gostava de ouvir alguns comentários a respeito deste triângulo.